Nova York Nossa, Nova York é tão caro Tô indo para o aeroporto daqui a 6 horas Tô com fome e só tenho 4 dólares e 50 centavos Nem dá pra comprar um desses Sandwiches legais num lugar Local aqui no Village Vou ter que ir pra Subway ou Comprar mais um Hot Dog Nossa, fui tantas vezes pra esse Lugar de Hot Dog que eu vou botar no Instagram Vixe, Amigo Gringo Por que você está me perturbando? Estou indo embora já de Nova York Já gastou dinheiro demais Em roupa, eletrônicos E doações pra Fundação Amigo Gringo? Não precisa comer Hot Dog todos os dias Olha esse cara que encontrei no Instagram Se tiver só alguns dólares E quer algo bom e barato Hora de provar Banh Mi Um sandwich clássico vietnamita Custa só 4 ou 5 dólares Com um posto incluído Os mais baratos ficam em Chinatown Onde tem vários restaurantes vietnamitas Pegue o B Ou D Até Grand Street E Banh Mi Saigon Banh Mi É um sandwich vietnamita que vem em baguete quase francês Por que? Vietnã era colônia francesa E fazem um baguete versão tropical Dentro do Banh Mi Tem várias carnes Esse tem presunto vietnamês E porco estilo barbecue Outros tem pâté O frango Ou tem uma versão vegetariana também Sempre tem pepino fresco E picles de rabanete e cenoura Pedir sem pimenta se quiser Ah, e detalhe Nova York não é a melhor cidade para Banh Mi Tem muito mais imigrantes vietnamitas Morando em Los Angeles Houston E New Orleans Onde os Banh Mi pode ser mais baratos ainda Ah, e se nem tem 4 dólares Vai numa padaria chinesa Olha os pork buns De um dólar Wall Street English Deitando no inglês Oferece Ok Qualquer pergunta sobre Nova York Manda nos comentários Inscreva-se no canal Nosso Facebook É Amigo Gringo Sem Espaço Meu Instagram É Seth Kugel E o Instagram do Eric É Mr. Eric Hino Rosa Agora sua aula de Nova Yorkês O Banh Mi é tão barato Que vai querer falar para todo mundo Isso é muito barato Ou This is so cheap Detalhe CH É diferente em inglês Não é cheap É cheap Vamos praticar This is so cheap This is so cheap This is so cheap Uh Uh Oh A Legenda por Sônia Ruberti